Nono Ai ai Sky É maravilha de novo Recomendo você não ir pra onde for Prepara vai começar Uma história de terror Ei Morioa, não chegue mais perto Afinal não te contaram de um mistério Maravilha acontece aonde vou O touro apresenta uma história de terror Então abram as páginas, vamos começar Com um recém-nascido jogador em uma floresta Tendo que sobreviver e tendo que se virar E assim ele virou um homem de pedra Se tornou um civil e viveu normalmente Até que eu me deparei com você bem na minha frente Yasuo, pode fazer um favor Preciso disso E outro médico E então começar uma história de terror Recomendo você não ir pra onde for Prepara, vai começar uma história de terror Ei Morio, não chegue mais perto Afinal não te contarão de um mistério Maravilhas acontecem aonde vou O touro apresenta uma história de terror O tempo passou e como ele era bom E essa quanto tempo, como anda a sua vida Saiba que eu me arrependo Afinal você proporcionava os meus melhores dias Essa não, atrás do cirurgião Se eles mexerem com ele, estão sujeito a morte Josuke, mas que calamidade Que falta de sorte Yasuo, que saudade de antes O que você acha de voltar? Estão procurando cirurgião Saibam que só quero ajudar O que tá as rocacas cultivando elas pra vender a preço saldo Então aparece um novo tipo que ninguém viu Na casa do tal Higashikata Pelo que fizeram, calamidade surgiu Então espero aqui fora Todo mundo morrer Pra poder entrar e pegar a rocacá Deixar e experimentar Pra ver o que vai fazer O que será que é capaz Essa noiva Maravilhosa Vejam o que vão fazer Se decidir me entregar Nada acontece contigo Mas queres o contrário Maravilha pra você Mas que menina teimosa Cometeu um grave erro Quando decidiu não me ajudar A culpa não é minha Mas se mexeu comigo Wonder of you Hoje você tá no seu dia de azar Oh cacá na minha mão Nada termina aqui Não, não esmague ela não A fruta é perfeita Só os benéficos eu vi Eu sou que não me para Calamidade ao terror Você sabe que não me para Você tá na minha frente, xô xô Não é o meu fim Pois não tem fim Uma história de terror Recomendo você não ir pra onde for Devará vai começar Uma história de terror Em Moriô Não chegue mais perto Afinal não te contarão de um mistério Maravilhas acontece aonde voam O touro apresenta Uma história de terror Maravilha me Não que não me oồng Pra um별 Uma história de terror Que cra... Que cra... Que cra... Que cra... Que cra... Que cra...